A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, Vingadores Para efeito imediato Entrego o cargo de líder dessa equipe Você acha que agora é hora pra isso, Tony? Hora pra quê? Pra cena do problema sou eu Eu devia ser o líder Qual é? Eles nunca esperariam por essa Acho que hoje o meu dia foi tão cheio de surpresas Que o meu cérebro literalmente não consegue entender As palavras que saem da sua boca E ele entende o meu punho? Chega! Agora não é hora de brincadeira Eu não tô brincando, Viúva Pense nisso Toda estratégia que eles já pensaram até hoje Tem sido uma resposta direta à minha liderança Sou um gênio da tecnologia O capitão é... Bom... É um capitão? Vamos fazer o que temos talento pra fazer E chega de papo Hora do show! Pelas barbas, Jorgin Eu não teria falado melhor Jarvis, suba os monitores Não consigo, capitão Fui hackeado Jarvis, não temos tempo para o protocolo O capitão agora está oficialmente no comando Então... Espera, você disse hackeado? Isso aqui tá funcionando Stark, você tá aí? Hammer Stark Quero falar o que pra gente, Hammer? Eu quero mostrar Não quero falar Ele tá roubando tudo aqui Para! Eu achei que nós fôssemos amigos! E eu achei que nada me faria rir hoje Modoc e Hammer não são minha especialidade, troque-se Não O Sam é minha responsabilidade O meu lugar é ao lado dele Faça o que você faz de melhor, capitão